O pavilhão do Brasil foi montado de uma forma bem clássica, dizendo o que o Brasil tem hoje. E você pode ver que tem aqui as marcas de Niemeyer, foi a época do concreto, e esse pavilhão é quase que eterno por causa da questão do Niemeyer, uma homenagem ao Niemeyer. E nós temos aqui a entrada do salão, e esse primeiro salão fala da utopia da vida em comum. Então, você vê que a pessoa que está sendo homenageada é o antropólogo Darcy Ribeiro. E você vê aqui mostrando bem as questões brasileiras, mostrando a rodoviária de Brasília, por exemplo, e Brasília. Aqui tem um histórico do Brasil, e aqui você pode ver algumas fotos que falam de ocupações no Brasil. Vamos entrar no Palácio Mó. Nós estamos mostrando isso aqui, é a primeira sala do Palácio. Isso aqui nós estamos trabalhando muito felizes, porque, afinal de contas, esse é o primeiro evento físico que está acontecendo na Europa e de um evento de relevância, que é a Bienal 2021. Então, muito mais importante, tem um grupo de brasileiros que estão chamando a atenção aqui dentro desse Palácio. São vários, digamos, a maioria dos projetos, são todos voltados para sustentabilidade. inclusive essa aqui, quando a gente mostra e que tem o próprio aroma é diferente, entendeu? Isso aqui é uma delas. As pessoas estão visitando. Isso aqui é uma outra sala do Palácio. Nós estamos colocando a nossa marca e trazendo o talento desses arquitetos, designers e artistas. E o melhor, trazendo uma inovação, porque nós estamos fazendo essa combinação e as pessoas estão achando superinteressante. Hoje tivemos a visita de empresas da Alemanha, isso aí o povo está chegando. E aqui nós estamos vendo, tem essa instalação aqui que antecede o mezanino. Isso aqui é o pessoal do SC, que fica dando todo o apoio. E aqui, logicamente, estamos entrando na nossa sala, tá? Então, ela é composta. Isso aqui foi feito, é um painel onde nós apresentamos todos os projetos. E cada um desses projetos tem um QR Code, né? O QR Code, então você entra e conhece os projetos. O que foi que nós trouxemos de inovação aqui? Arte, quando a arte encontra a arquitetura. Que legal, que bacana aí, Elcinda. Conseguimos acompanhar aqui, mesmo de longe, né, o seu tour. A gente vai falar um pouquinho, né, Dani, do nosso projeto. Eu, eu sou arquiteta urbanista, a Dani Garcia, arquiteta também, do canal Lidia IP. E tem a Raíra também, né, que nos ajudou na concepção desse projeto. O nosso projeto é uma requalificação, né, do mobiliário urbano. Que ele conecta pessoas, negócios e tem a parte ambiental, né, a biofilia. A gente acredita que ele vai contribuir bastante para as cidades. A gente conseguiu unir uma ideia onde as pessoas, naturalmente, já se encontram, né? Porque elas esperam seus riders, né? Seu transporte, né? Para ir e vir dos seus trabalhos ou de outros lugares. Transporte público, né? Que a gente incentiva bastante. Enquanto a gente fala de sustentabilidade, a gente incentiva transporte público de qualidade. E nessas esperas, em alguns lugares do mundo, elas são muito desleixadas. Então, a gente resolveu unir e dar conforto e bem-estar para essas pessoas que vão estar ali algum tempinho. Mesmo seja pouco ou muito, mas elas podem estar ali. Elas podem usufruir do verde, elas podem usufruir da tecnologia. Porque a gente tem painéis fotovoltaicos na cobertura. Alguns painéis bem orgânicos que simulam uma árvore. A gente tem um telhado verde que vai favorecer a redução do efeito ilha de calor nas cidades. Por mais que seja um ponto de ônibus pequeno, mas ele inúmeras vezes repetido ao longo de uma avenida e das cidades. Isso se multiplica de uma forma que faz diferença no microclima. Esses jardins de chuva para lugares onde tem problema de enchente, eles são muito úteis porque eles conseguem absorver aquela... Muita água daquela primeira chuva torrencial, que a gente chama de runoff. Então, ele tem essa capacidade também de ajudar nessas horas de chuvas torrenciais nas cidades que têm problemas de alagamento. Tudo isso unido a um design contemporâneo. Muita plástica. E justamente quando a gente fala unir a arte e a arquitetura, a gente está unindo essa parte de mobiliário urbano, como a Cris falou, requalificando, unindo a arte do design contemporâneo. A tecnologia de internet das coisas e fotovoltaicas e jardim de chuva. E a gente também tem bicicletário para ajudar na conexão dos transportes. A pessoa pode saltar no ponto de ônibus ali, pegar a bicicleta e ir até um outro lugar que seja um pouco não tão perto para ir a pé. E aí ela pode pegar a bicicleta. E a gente conseguiu unir isso tudo de uma forma muito simples, na verdade. Uma forma que é replicável, que é escalável. Então, a gente faz um design que atende a maior parte das cidades do mundo e que tenham essa visão de sustentabilidade. E também, a grande pegada do nosso projeto é unir isso tudo com o marketing out of home. Que é justamente que esses equipamentos urbanos precisam de marketing para serem sustentáveis financeiramente. As grandes empresas de publicidade, elas têm esses contratos com as prefeituras para que explorem o marketing. Elas fazem, elas constroem e elas dão essa manutenção para esses equipamentos. Em troca disso, elas exploram a publicidade desses equipamentos. Então, a gente está muito com essa pegada também de fazer com que as empresas que realmente se interessam, que têm agenda pautada nas questões ambientais, sociais e de governança, que elas se interessem muito e deem preferência a anunciar em equipamentos urbanos como esse. É, eu acho que agora a gente vai passar o vídeo, né? É, o vídeo fala que existem milhares de pontos de ônibus ao redor do mundo, né? E o que significaria a gente transformá-los em algo que seja multifuncional, né? A gente fala de multifuncionalidade. Por que um ponto de ônibus tem que ser só aquele abrigo simples onde as pessoas esperam? Ele pode ser multifuncional, ele pode ajudar a cidade a ser mais verde, pode ajudar a cidade a ser mais inteligente. Ele foi feito para isso, né? E justamente a gente teve a inspiração do Sparklet. São vagas de carros que são transformadas em ambientes de estar urbano. Só que ali as pessoas têm que ter tempo para parar e ficar ali, sentar, ler um jornal, tomar um café, né? Não é um lugar muito dinâmico. Todo mundo que está com pressa não para ali à toa, né? Então a gente quis trazer essa ideia do Sparklet para o equipamento urbano, no caso, o ponto de ônibus. Porque são onde as pessoas realmente param para esperar um ônibus, esperar a sua condução. Pode ser um ponto de ir para Uber também. Uma referência de um bicicletário que você pode alugar a bicicleta. E a gente uniu essas tecnologias todas. Pegar o transporte alternativo, né? Para chegar no ponto de ônibus. Carregar a bateria do celular. Aí mostra os jardins de chuva, que é justamente onde a gente pode absorver boa parte da água torrencial de uma chuva de verão, por exemplo. Aí aparece bem o formato orgânico das fotovoltaicas, o telhado verde, o design orgânico que remete muito às nossas inspirações brasileiras, como o Niemeyer, por exemplo. A Cris já trabalhou com ele, inclusive. Então, esse vídeo ficou bem autoexplicativo. A gente sabe que tem lugares do mundo que precisam que esses ambientes sejam fechados para terem ar-condicionado, porque são muito quentes. Somos nós. Eu espero que vocês curtam muito o nosso projeto. Entrem em contato com a Safira e Ventura, no caso de algum interesse comercial. E vão ao bom pavilhão. Quem puder, né? Quem estiver aí pela Europa, vai em Veneda visitar, né? Oi, Erika. Tudo bem? Alcinda. Muito bacana a gente poder ver toda essa grande instalação de trabalhos. E muitos deles trabalhos nossos do Brasil, né? E de colegas também do mundo. Mas isso é muito recompensador. É muito bacana mesmo. Parabéns, tá? Alcinda, Lois e a equipe toda. Então, eu sou Tufi Mussi, arquiteto. Eu sou um integrante de uma equipe com mais quatro colegas aqui do escritório, Tufi Mussi e Arquitetura. Hoje eu estou representando todos. Nós temos na nossa equipe o Leonardo Silveira, arquiteto. A Camila Monteiro, designer. O Luiz, que faz toda a nossa diagramação de imagem em 3D. E o Rodrigo, que nos auxiliou como rendering, né? O nosso trabalho, ele nasceu antes de pensar em Bienal, de pensar em filmes escritórios em Joinville, Santa Catarina e em São Paulo mesmo, capital. E atuamos nessa área toda, né? Na região sul e capital em específico. Mas o pedido, enfim, veio de um grupo de mães, uma mãe liderando, Luciana Geller. Tem suas crianças, filhos, autistas, né? E numa das reuniões, tratando de um projeto, de um outro projeto, elas me convidaram. A Luciana em específico me convidou e queria saber da viabilidade de a gente poder elaborar um projeto para adolescentes autistas. Não específico a criança, mas sim o adolescente. Por quê? Porque hoje já existe preparo e um cuidado no ensino e na educação da criança autista. Mas quando ela chega na fase da adolescência, cria um vácuo. Como fazer? Como prepará-la para a sua vida adulta? Porque existem várias condições, né? Vários níveis do autismo. Mas existe um bom percentual dele onde o adolescente sendo desenvolvido, ele pode ocupar determinados cargos em empresas. Mas para isso, claro, precisa de toda uma orientação e uma educação que ela é especializada nisso. E daí veio esse convite para elaborar esse projeto. A gente iniciou o projeto, enfim. E com o passar dos meses, veio esse convite da Safira e Ventura para a gente estar expondo um trabalho nosso na Bienal. Onde a gente encaminhou o projeto, o projeto foi super bem recebido, bem acolhido. Hoje existe o local, a área, o terreno, todo conforme já está sendo apresentado no projeto. O projeto já está sendo apresentado para toda a equipe e, em paralelo, sendo apresentado também na Bienal. Enfim, o que se trata esse projeto para essa escola especial? A gente pergunta como eu devo elaborar uma arquitetura para uma criança especial, para um adolescente especial. E como arquiteto, estudando e conversando e tendo principalmente a doutora Emília Gama como uma orientadora nossa, ela foi um ponto muito importante para a gente poder traçar todos os parâmetros arquitetônicos. Mas o que a gente acabou percebendo no final? Que não existe, de uma certa forma, uma distinção explícita dessa arquitetura. Simplesmente é porque nós, como pessoas não especiais, a gente se habitua e a gente consegue reagir de forma mais tranquila a uma série de adversidades. Então, uma criança de padrão normal, ela consegue estar em uma sala de aula com um pouco mais de ruído, ou com muito ruído, ou com cores mais vibrantes. Enquanto uma criança, um adolescente especial, ele é mais sensível, ele é mais delicado, aonde ele não consegue ter uma reação tão tranquila com as adversidades do seu entorno. Mas a gente percebeu no final de todo esse estudo que, para qualquer pessoa, esse tratamento especial, ele deveria ser aplicado nas escolas, porque ele auxilia em muito a uma melhor educação. E isso foi uma resultante muito, muito interessante mesmo, a partir do momento que a gente apresenta o vídeo, apresenta o projeto, e daí a gente começa a ser questionado, ah, mas qual é o tratamento específico, qual é o tratamento especial. Eu falei, uma sala de aula vai ter que ter o seu tratamento acústico. Uma criança, ela precisa estar dentro de um ambiente para o aprendizado que não leve sua atenção para o lado de fora e sim para o interior da sala. Assim não vai ser diferente para uma criança especial, para um adolescente especial. Então, essas condicionantes foram muito interessantes como resultado de toda essa pesquisa e já trabalhou de uma forma muito direcionada a todo o projeto arquitetônico. Adiantando um pouco, o projeto está localizado em uma área muito bonita da cidade, ela se localiza na zona sul da cidade aqui de Joinville, numa área alta, muito arborizada, e isso foi um presente muito grande para a gente poder estar desenvolvendo o projeto em cima dessa área. Então, o projeto todo se distribui em blocos. Eu tenho os blocos de salas de aula, eu tenho os blocos da administração, que é esse primeiro que a gente consegue já ver na imagem. Ao lado direito existe um auditório. E nesse início de vídeo a gente vai fazer um contorno pelo lado externo do projeto. Passo pela administração, passo pelo refeitório. Esse aqui é o acesso diário de alunos, professores. Já vamos chegar nele. Aqui a gente encontra toda a parte esportiva, com piscina, quadra, vestiários para os alunos, tudo dentro de uma configuração de uma escola normal. E aqui a gente tem os volumes, que são as salas de aula, que arquitetonicamente têm semelhança em planta baixa, mas na volumetria da cobertura são diferenciados. Até para a gente querer passar para as pessoas que uma pessoa é diferente da outra, mesmo todas tendo os seus itens como ser humano iguais. Aqui a gente está passando pelo auditório, novamente, e a entrada principal da escola pelo bloco administrativo. Nesse segundo acesso, que é o acesso diário, a gente tem toda a circulação dos alunos com cobertura. Existe todo um sistema que foi preparado de acessos, que eles vão sendo restritos conforme os blocos que eu vou entrando. E nesse caso a gente criou pequenas lojas para treinamento dos adolescentes, como entrar nos lugares, sair, pedir e gerar esse convívio com a cidade. E todo o vídeo finaliza mostrando uma planta toda integrada, toda orgânica, de uma forma bem natural, criando um grande anel de comunicação entre todos os blocos. E assim se concretizou toda essa ideia, de uma forma bem simplificada na explicação, o projeto pré-escola especial para adolescentes autistas. ... ... ...